Maltre, eu acho que nós de vez em quando já olhamos para o Mourinho como se fosse aquele treinador de, sei lá, Dinatelo ou Distrital eu não compreendo isto eu fico completamente doido como é que é possível falar de um treinador que guiou o Futebol Clube do Porto num período mais glorioso sem perdão-se daquilo que foi a sua história estamos a falar de uma carta de apresentação um currículo espetacular entre Mourinho e Futebol Clube do Porto que no final leva a dois campeonatos uma Liga dos Campeões uma Taça UEFA, ganhos de forma consecutiva e depois de todo o trajeto parece que o Mourinho não é lá, está ali ganhei, digamos, ganhei uma Liga dos Campeões pelo Inter de Milão formei uma equipa que ganhou consecutivamente ganhou consecutivamente dois campeonatos faz um treinamento na Série A bate o Barcelona do Pepe Guardiola do Tic-Tac do Messi do Xavi Iniesta eu acho que é preciso mostrar mais respeito Mourinho Mourinho é o melhor não tenham dúvidas Mourinho é o dos melhores treinadores de sempre e o melhor treinador de sempre do futebol português existe toda esta viragem que nós falamos hoje em dia tudo aquilo de falar dos treinadores dos melhores treinadores Mourinho foi o início de tudo por favor malta mostrem mais respeito para aquele que é o melhor treinador do futebol português e o melhor de sempre Mourinho 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 Mourinho